...exatamente está ali pra isso, pra aproveitar esse chute cruzado, pra meter o pé na bola, pra marcar o primeiro gol do jogo. Diego Renan, pro meio, Zé Love, livre, se antecipa Alex Muralha, na estreia dele com a camisa do rubro negro baiano, Zé Love marca, faz 1 a 0 vitória contra o Flamengo, Rafael Rezende.